Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Agora são 6h48 da manhã. Dá bom dia pra galera, hein amor? Bom dia, povo! Toda véspera de viagem eu não durmo muito bem. Hoje a gente combinou de sair 8 horas da manhã aqui da metade do mundo. Então já vamos levantar, fazer nossas coisas, tomar um café e começar a se preparar pra ir em direção à Colômbia. No caminho a gente tem bastante coisa pra fazer, a principal delas é colocar gás no nosso botijão. Então a gente vai sair cedo com esse objetivo. De encher o gás e ir em direção à Colômbia. Vamos lá. 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 E hoje é dia de despedida, galera. Esse aqui foi o que a gente menos gostou no começo, porque ele era muito bravinho. Hoje em dia ele é nosso melhor amigo aqui, né? Né, Fididinho? Sentiu sua falta, viu? Você não é mais tão fedido. Tadinho, a gente pegou ele, a gente pegou ele não. A gente conheceu ele num dia que provavelmente ele tomou muita chuva e ficou cheiro de cachorro molhado. A gente apelidou ele de Fididinho, mas ele não é Fididinho, tadinho. Mas ficou, o nome ficou. E ele cuidou da gente todas essas noites, pessoal. Ele sempre dormiu todas as noites ali, aí passava alguém e ele latia. Valeu, viu, Fididinho? Dá um pouquinho de café da manhã pra você e vambora. Bom dia, viu? Fididinho, parruda, porque ela é gordinha e a branquinha. A branquinha, ela é muito independente. Ela vem quando ela quer ou quando a gente tem comida, aí ela vem. Fididinho, tá com a gente já todos esses dias. Parruda também. Você não briga com ela, hein, menino? Bora, chicos? Bora! A gente gosta de ficar parado, a gente faz amizade com os cachorros, mas nada é mais gostoso do que pegar a estrada de novo. Sim! Bora pra estrada! Bora! colocar a placa de volta. A gente tava tirando porque a gente viu alguns relatos no iOverlander de pessoas que tinham sido roubadas. O pessoal roubava a placa, não sei pra quê. Então, sempre que a gente fica muito tempo parado em algum lugar, a gente tira, coloca ali no vidro. Quando é a cidade aqui que a gente tá rodando, a gente nem coloca, porque a maioria dos carros nem usa a placa. Mas agora que a gente vai pegar uma estrada, né, vamos garantir. Bom, galera, depois de 11 dias parados nesse lugar, a gente tá seguindo em direção à Colômbia. Agora, assim, saímos desse lugar, né, mozão? Sim, nossa, não vi a hora. Estava começando a ficar um pouco claustrofóbico nesse lugar já. O lugar era muito bom, mas quando a gente fica muito tempo parado no mesmo lugar, já começa a dar nervoso, assim, a gente precisa viajar. Então, estamos seguindo. O Diego e a Maia ainda não estão indo, porque eles precisam resolver algumas coisas de mecânica. Enquanto isso, a gente vai encher o nosso gás no caminho também, porque eles encheram e a gente não. Então, a gente vai resolver esse BO primeiro. E aí, acho que todo mundo à noite se encontra. Olha, gente, como a gente comentou com vocês, a moeda oficial aqui no Equador é o dólar americano, mas eles ainda têm algumas moedas e notas circulando de sucres, que é a antiga moeda deles. E aí, o que que acontece? A gente tá tentando gastar todas as moedas de sucres, porque a gente vai cruzar a fronteira, né, e isso aqui fora do Equador não serve de nada. Apesar de valer exatamente a mesma coisa do dólar aqui, então 50 centavos de dólar é a mesma coisa que 50 centavos de sucre, fora do país não serve de nada. Nem existe mais essa moeda. Tipo, se a gente quiser trocar numa casa de câmbio, não vão querer trocar. Então, a gente tá querendo manter só as moedas de dólar. E aí, uma curiosidade pra vocês. O dólar, ele se tornou a moeda oficial do Equador no ano de 2000 pra tentar controlar a inflação, né? Por um ponto foi positivo, eles conseguiram controlar a inflação do país na época que tava absurda, porém, por outro lado, eles ficam dependentes de uma moeda que não é deles, né? Então, eles não têm controle sobre a própria economia. Tudo vai depender de como o dólar reage no mercado. Então, tem os pontos positivos e os pontos negativos de você ter o dólar como moeda oficial. Música 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 Acabamos de parar aqui no cantinho de um posto Primax, ó. A gente vai fazer almoço rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês o preço do diesel, galera. O diesel aqui no Equador é o mais barato que a gente pagou até hoje. Tá R$1,75 o galão, sendo que o galão vem em 3,88 litros. Vou colocar aqui em reais quanto que dá, mais ou menos, o litro. Mas é muito barato aqui no Equador, vale muito a pena. Música O almocinho tá saindo na responsa dele. O que você tá fazendo aí? Fazendo um macarrão, uma bolonhesa sem carne. Macarrão no molho, vermelho, mais fácil. A gente tá na Xepa, né, amor? Na Xepa. A gente ia fazer mercado antes de seguir viagem, mas a gente ficou com preguiça. É, e a gente já viu que nessa fronteira, na verdade, nem olham a geladeira, mas aí acabamos não comprando muita carne também. A gente vai comprar no caminho ou lá já, na Colômbia. Ficou pronto aqui, ó. Macarrão ao molho, sem nada de bolonhesa, mas dá pra matar a fome. Bruna vai parar agora de segurar um pouco aí a edição pra gente almoçar e tocar o barco. Seguinte, chegamos aqui no lugar onde tava avaliado, né, que o pessoal encheu o botijão. Os caras falaram que não enche e que a gente tem que pedir pra algum caminhão. Paramos um caminhão que tava saindo ali, o cara falou que não consegue encher, mas que vai tentar ajudar a gente na cidade. Então agora estamos voltando mais 20 minutos em direção à cidade de Barra, onde parece que ele tem um adaptador lá e aí a gente vai tentar fazer a passagem de um botijão pro outro. Não sabemos se vai dar certo ou não, bora voltar e tentar. Do nada, um potão de sorvete aqui. Tamo esperando o gás aí, gente. Tenham esses vizinhos. Na boa, tenham esses vizinhos, só isso que eu digo. Isso aqui não é um potinho não. Não é um potinho não, tá? É o tamanho da minha cabeça, ó. Olha o que eu digo. Eles apareceram aqui na nossa porta com o sobremesa, gente. Bora comer, né, amor? A gente não recusa. Ó, acabamos de encontrar o carinha que vai ajudar a gente a encher o gás. Agora é a saga de tirar tudo do porta-malas, né, amor? Agora é, gente. Se vocês querem montar um motorhome, coloquem o gás e façam o acesso, porque olha, é chato. Tipo assim, é o que a gente falou no último vídeo. A gente não faz com frequência, mas é uma coisa que incomoda, né? Tem que tirar tudo. Mas vamos lá. Ó, gente. Parece que não cabe muita coisa no motorhome, mas olha o tanto de tralha que tem ali aqui dentro dessa van. E ainda tem mais ali naquele canto, hein? Além da caixa d'água, baterias e tudo mais. Cabe coisa nessa casa. Pra tirar agora vai ser mais fácil, né, amor? Agora sim, porque não tem. Acho que nem dois quilos aqui. Mas pra colocar de volta que é o problema. Então, ó, a gente tem aqui um suporte, né? Aí tem que passar por cima desse suporte das baterias. Então eu coloco aqui, eu uso o meu pé de... De apoio. De apoio. Já é. Tiramos. Aí, amor. Abra, Leandro. Todo? Todo. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês, a entrada do Equador é diferente do Brasil. É bem diferente, na verdade. Mas tá dando certo aqui com o adaptador do Vitor e da Vanessa. Deu bom. Agora sim, o nosso botijão tá cheio. Temos gás novamente. Vamos ver quanto que ficou no total. Tá bom para o seu amor. Quanto ficou aí? Quanto ficou aí? Tem que segurar. Tem que segurar. Não, não, não. Não, não. Porque deixamos de... Até cá. Tá cá. Segurei. 27,95. Quase 28. É, lembrando que o nosso botijão tá pesando... Ele pesa aqui em... 14,05, né? 14,05, né? 14,05, isso. Boa, e nós temos muito gás agora. Muito gás pra queimar. E, gente, a gente reparou que o nosso gás consumiu muito mais rápido dessa vez. Durou menos do que três meses. Geralmente, o nosso gás dura uns três meses e pouco. E a gente tava conversando com o cara que nos ajudou e ele falou que como a gente pegou muita altitude no Peru e muita altitude aqui no Equador, por isso que ele consumiu mais rápido. Quanto mais alto, mais o gás queima com facilidade. E mais uma coisa, amor, antes da gente guardar tudo, fala sobre o preço. Nossa, sonho, sonho. Aqui o gás pra encher custou 3 dólares. A gente vai deixar 5 pro cara que ajudou a gente, mas o governo subsidia o gás aqui. Então é muito barato. Um botijão, 3 dólares. Falem pra gente quanto tá custando um botijão de gás aí no Brasil. Tenho certeza que é umas 4 vezes isso. Só 30 quilos. Uma pessoa. E agora, gente, como a gente falou, a pior parte é devolver o gás cheio. Porque o negócio tá pesando quase 30 quilos. E a gente fez uma engenhoca ali, que é uma dificuldade pra entrar o gás, que é uma beleza. Agora a última parte. Conta aí pra galera. É um teste, né? Pra ver se não tá vazando. Então a gente pega um pouquinho de... Ah, o clássico, né? Pega uma esponjinha. Faz um sabão. Passa aqui pra ver se faz bolinha. Se tiver fazendo bolinha em algum lugar, é porque tá vazando. Ó, tá de boa. A gente acabou de quebrar um pedacinho aqui. Mas a gente já tem uma reserva que a Andrea trouxe pra gente. E ó, não tá saindo bolinha. Ele faz essa bolinha, né? Obviamente que é espuma, mas se a bolinha ficar estourando e fazendo outra, significa que tá vazando o gás. Mas não tá não. Estamos seguros. E aqui, gente, ó. Isso aqui é um suporte pra gás. Pra botijão de gás. A gente comprou no próprio Mercado Livre. E aí o Emerson, né? Que ajudou a gente a terminar o motorhome. Ele fez esse... Ele adaptou. Ele prendeu ali atrás. Não sei se vai dar pra mostrar. Mas tá preso na parede do motorhome. E aí o gás não fica mexendo aqui. Além disso, a gente coloca aqui um parafuso. Pra apertar. Pra que ele não mexa essa parte de cima também. Bom, agora que a gente encheu o nosso gás, nós estamos seguindo viagem até San Gabriel, né? San Gabriel. San Gabriel, uma cidade um pouquinho mais próxima da fronteira com a Colômbia. Realmente a gente não vai conseguir cruzar hoje pra Colômbia. Já tava meio que previsto, né? Mas a gente... Agora já são quatro e pouco da tarde. A gente quer cruzar pra Colômbia de dia. Porque é uma fronteira bem complicadinha em relação à segurança. Além de ser demorada pra caramba, pelo que a gente ouviu. Então, vamos cruzar só amanhã. Hoje a gente vai dormir mais próximo. É um lugar que também a gente viu que tem avaliação de lavanderia. Não é overlander. A gente quer deixar umas roupas pra lavar. E mais tarde, provavelmente o Diego e a Mar devem chegar também. E, gente, a gente tá quase indo embora do Equador. E apaixonado pelas estradas, né amor? Muito lindas as estradas. Muito limpas. E boas. E boas. Principalmente isso. Boas, bem sinalizadas. Sem buracos. Sem buracos. O pedágio máximo que a gente pagou foi um dólar. Não pagamos mais que isso. Então, só temos a agradecer esse país maravilhoso. A gente ficou parada em Otavalo, numa praça igual essa aqui, bem bonitinha. Chegamos em São Gabriel, galera. Mas, infelizmente, não deu tempo da gente ir até a lavanderia. A lavanderia fechava às seis. O Gabriel e a Bru conseguiram levar. Mas, enquanto eles estavam levando, a gente foi no mercado. Acabamos perdendo o horário da lavanderia. Mas, a gente comprou algumas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Compramos um pouquinho de carne moída. Compramos um óleo. Por quê, minha gente? Vai rolar? Pastel! Cadê a massa de pastel aqui nessa geladeira? Aqui. Ai, meu Deus. Não sei se vocês lembram, mas a minha mãe trouxe massa de pastel quando ela veio do Brasil nos visitar. Sobrou um pouquinho ainda, ó. Tem tudo isso aqui, na verdade. É bastante. A gente vai fazer pastel com nossos amigos. E, quando minha mãe estava aqui, a gente fez pastel assado. Mas, hoje, a gente vai fazer frito mesmo. Porque é três vezes melhor. Pastel frito não tem nada igual. E, depois de um dia cansativo, cheio de função e muita estrada, estamos aqui, ó. Os quatro, na Jureminha. E, hoje, vai rolar o quê? Fala aí, pra galera. Pastel! Pastel. O Gabriel já está ali na carne. As Brunas já estão aqui picando tomate. Vai ter de pizza e de carne. E, é isso aí, gente. Vamos fazer em quatro pastel aqui, ó. Dentro da Jurema. Dentro da Jurema. É muito mais confortável que a nossa casa, nesse aspecto, viu? Já está os quatro de boa aqui. E ela trai. Não sei por quê, gente. Ela trai todo mundo. Sempre a festa é ou na porta dela ou aqui dentro. Então, depois a gente mostra pra vocês como ficou o pastel. Mostrei pra galera. Primeiro pastel! Pastel! A produção está rolando aqui. O Pedro está segurando a cordilheira dos antes de pastel. Cada um ajuda como pode, né? A Bruna está recheando, a outra está fechando. O Gabriel preparando o óleo ali. Vamos fritar agora, né? Vai dar bom! Tá na hora, Jurema. Agora faltou saber o que? Agora faltou o papel toalha. Verdade! Ó, primeiro foi aqui o resto das fatias, né? Que sobraram da massa. E agora o Ticão vai começar a colocar os pastéis. Foi isso aí, os dois primeiros pastéis. Tão bonito, hein, ó. Meu Deus! Cara do Brasil. Cara do cheiro e tudo do Brasil. Olha! Vamos ser felizes essa noite. Eu não tenho palavras para descrever o que é isso aqui. Na boa. Eu não sei nem como a Bruna está conseguindo gravar. Porque, ó. Tá maravilhoso, maravilhoso. Ficou bom, gente? Muito, muito, muito. Venham mais mães trazer massa de pastel para nós, por favor. Bom dia, rapaziada. Mais uma manhã com essa cara de sono aqui. São 10 para 7 da manhã. Não consigo dormir de jeito nenhum. Provavelmente ansiedade por estar indo para um novo país. Vou mostrar para vocês aqui onde a gente dormiu. A gente está aqui ainda na cidade de San Gabriel, no Equador. A 40 quilômetros da fronteira. E aí a gente achou um pronto-socorro. Um hospital, na verdade, que fica aberto 24 horas. E paramos bem na frente, achamos seguro. E perguntamos, né, antes aqui nas farmácias. Tanto as farmácias quanto o hospital ficam abertos 24 horas. Então a gente se sentiu bem confortável para dormir aqui. E, gente, não é meio-dia não, tá? Porque aqui o pessoal começa o dia muito cedo. São 7 da manhã e já está todo mundo na rua. Caminhão, ônibus, carrinho vendendo cebola ali. Bom dia, mozão. Bom dia, amor. Estou falando para a galera aqui que ninguém me acompanha. Ninguém acorda cedo junto comigo. Claro, você que acorda às 6 da manhã do outro dia. Então, galera, seguinte. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente ia fazer um só da fronteira, né? Mas para não ficar muito longo, a gente já gravou muita coisa. Vamos encerrar esse vídeo hoje esperando o pessoal do Next Sunset chegar aqui no Equador. Eles devem chegar ainda hoje. Estou com falta de ar porque a gente está em uma altitude bem elevada, né? Quase 3 mil. E vamos fazer o próximo vídeo, então, só sobre a fronteira Equador-Colombia. Se Deus quiser, vai ser uma fronteira tranquila, diferente do que muitos relataram por aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.